1944, buf, papouco, americano tenta matar japonês, japonês tenta matar americano, espada, morre nos quengo e macabro! Agora o ano é 1973, os Estados Unidos estavam abandonando a guerra do Vietnã. Os caras da tal da monarca eram considerados todos doidos. Então o líder e o Joanzinho Terra Oca vão falar com o senador. Ei, senador, tem uma ilha acolá secreta, ninguém conhece, ninguém nunca nem foi. Arranja as coisas pra gente ir lá? De novo com essa invenção, macho, pra perturbar o diabo, vai! Senhor, se a gente não for logo, os soviéticos vão primeiro. Onde é que vocês querem ir? Resolvido, o senador aprovou a ida da monarca até a ilha secreta e eles vão precisar de uma equipezona porreta. Loki, como o cara que sabe andar em floresta. Capitã Marvel, como a fotógrafa. Nick Fury, vulgo Samuel L. Jackson, como o líder dos militares, ele é doido. Só te dando esse spoiler aqui. Pedrinho, como o soldado 01. Rambinho, como o soldado 02. Maluco, como o soldado 03. Pai do Billy, como o soldado 04. Breno Randa, como o cientista 1. Joãozinho Terra Oca, como o cientista 2. Shang-Ching-Chan, como o cientista 3. Kevin, como o marido do Capitão Holden. Rafael Cardoso, como... Eu sinceramente não sei qual a função desse baitinga no filme, mas ele tá lá. Chega então o grande dia. Eles pegam helicópteros e precisam entrar num furacão. Nuvem cheia, saindo travão, que só os caras são doidos e vão. Não sei o que, vamos morrer. O cachorro tá latindo, se pegar já era e cruvou até o céu. Mas ele não tinha um helicóptero e a galera passa, pelo amor de Deus. Que filme lindo. Esse filme dá de um bilhão a zero. Nos filmes feios. Porque ele é bonito demais. Pois é, tava tudo bem. Pode entrar, sintam-se em casa. Mas os pilantra começam a jogar bomba na ilha. Ao som de paranóide. Esse filme é bom demais. Trilha sonora só ao show. Qualquer cena nessa desgraça serve de papel de parede pra qualquer coisa. Se liga nos óculos do maluco. Esses canalha tão fazendo essa barbaridade pra analisar sei lá o que de não sei o que sísmico pra ver se a terra é oca mesmo, segundo as ondas de não sei o que, que aí das coisas é sísmicas, parece que é oca mesmo. Então, dentro da terra, tem mais terra. É tipo um mundo dentro do mundo, só que tudo mundo. Já sei. Meu filho já assistiu Era do Gelo 3? Pois é exatamente isso. Esse universo de monstro aí, Downwarden, foi baseado em Era do Gelo 3. Informação aí. Enfim, tá todo mundo papocando aí as coisas e o macaco fica revoltado e com razão e ataca. Então, começa a batalha! Com isso, um monte de figurante capotou e o grupo acabou se dividindo em outros pequenos grupos. Grupo 1, os Gente Fina, Rambinho, Loki, Brie Larson, João, Sam e Rafael Cardoso. Grupo 2, o Solitário. Pai do Billy, ele é o único desse grupo e o coitado tá no cheiro do queijo. Grupo 3, os Canalhas e os Outros. Samuel L. Jackson, Cientista 1. E os Outros que sobraram. Quer dizer que você queria ver monstro. Por isso, tava jogando as bombas. Quando eu era pequeno, eu vi um monstro que lascou meu pai. Contei pra manhinha e ela disse que eu tava ficando era doido. Então, beleza. Estudei, fiquei bonito. Tudo com o objetivo de provar que eu tenho monstro sim, essa desgraça. E agora? Quem é que é o doido? Agora o doido saiu, porque eu quero o enganço. Eu quero matar aquela desgraça. Vocês perceberam que eu tô falando muito desgraça? Eu percebi agora. Foi mal. Pois é, pivete. O objetivo do Samuel agora é matar o Kong. Pra isso, ele vai até o pai do Billy. Claro que pra salvar ele e também pra pegar umas armas. Porque o helicóptero dele tá abastecido de equipamento do bom. Ou ruim, depende do ponto de vista. Enquanto isso, os gente fina tentam atravessar a ilha pra chegar lá no lugar onde vai chegar o resgate em três dias. Então aparece um bode gigante. O Rambion fica com medo e aponta o fuzil. Mas o Loki faz ele abaixar. Você acalma, meu filho. O bode, a gente fina também. Fica tudo tranquilo. Quem não tá tranquilo é o grupo três. Eles estão andando pela floresta. De repente, Fatality, tem uma aranha gigante atacando. Então começa mais uma batada. Do outro lado, os gente fina encontram uma civilização. Humanos vivem nessa ilha. Todo mundo aponta arma pra todo mundo. Mas eis que surge o americano. Se acalma, meninos, meninos lindos. Eu sou o seu Francisco. Eu tô aqui desde 1944. Caí de avião, perdi as coisas, tudo, menino. Aí um japonês doido também caiu. Aí, né? Teve solo e depois viramos melhores amigos. Pena que o bichinho faleceu, menino. Deixa eu explicar como é que funcionam as coisas. Esse é o conde, menino. Ele é do bem. Ele é tipo um deus nessa ilha. Mas vocês chegam a explodir as coisas. Depois, o que morre não sabe por que é, né, menino? Essa carnice aqui é o bicho do mal. Se não fosse o conde, menino. Esses demônios já matam todo mundo. Tem os pequenos que o conde dá essa porrada todo santo dia. E tem um grandão que vai ser o chefe do filme, obviamente. E vocês vão se embora, né? Eu vou com vocês. Tô nem aí. Enquanto isso, o macacão tá metendo a porrada desses monstros do mal. E o desgraçado do Samuel atira num passarinho de graça. O bichinho não tava fazendo nada. Eu acho que esse homem tá ficando doido. A gente vai morrer tudo que eu tô dizendo. Voltando pro gente fina, o seu Francisco mostra um barco que ele construiu com as peças do avião quebrado. Eles usarão esse barco pra atravessar a ilha. Mas antes de saírem, Abri Larson vai fotografar esse filme lindo. E acaba encontrando um bode preso por causa de um helicóptero que caiu. Então aparece o Kong pra salvá-lo. Ele fica frente a frente da dona Larson. E já era. Ele tá apaixonado. E ela também. Mas eles não podem ficar juntos. E ele se vai. O grupo passa a noite no local. Vem essa coisa linda aí. E ao amanhecer, o Francisco pega a espada de seu eterno amigo e vai embora com os gente fina. No meio do caminho, um passarinho pega o Rafael Cardoso e lasca o coitado. Descanse em paz, Rafael Cardoso. Finalmente, os dois grupos se encontram. Mas tem um problema. Os gente fina querem ir embora. Mas o Samuel diz que ainda tem que buscar o pai do Billy. Aculá. Aculá? Aculá é o cheiro do queijo. É onde as carniças do mal estão, menino. Mas eles vão buscar o pai do Billy mesmo assim. Mas pra isso, eles têm que atravessar um cemitério de ossos. Cheio de fumaça, gás, sei lá o quê. Se joga fogo nas coisas, os bichos explodem. É uma loucura. A explosão que o maluco causou com o cigarro acaba chamando a atenção dos Coisa Ruim. E um deles vomita um crânio com o colar do pai do Billy bem pertinho do Loki. Conveniente, né, roteirista? Pois é, o cientista 1 é comido e começa mais batalha. Não tem mais batalha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A 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 Música Ela tem o objetivo, que é acabar com o Kong O Francisco diz que ele tá ficando louco Kong é quem faz as verdadeiras ameaças ficarem na toca Mas o Samuel não quer saber não O grupo então se separa de novo Fica a noite e o Loki e a Brilasson ficam cara a cara com o Kong Que acaba sendo atraído pelas explosões do Samuel Loki tá apaixonado também pelo Kong e vai salvá-lo com o grupo O Samuel tinha preparado uma armadilha pro macaco e lasca fogo nele Ainda pretendia explodí-lo Mas o Loki e a Brilasson e o Francisco chegam para impedi-lo Até os soldados acham que isso é doideira e se voltam contra o doido É quando aparece o Coisa Ruim Grandão O Chefão A negada foge, mas o Samuel fica porque ele quer explodir o Kong Amanhece, o maluco leva uma rabada e explode O Kong volta a aparecer na base da pedrada Mordido assim só no pescoço Abra a boquinha e desgasta Tome uma paulada na cabeça e Fatality A Capitã Marvel tava se afogando e o Kong salva ela O bicho feio volta a atacar Mas nosso herói arranca a língua dele Agora sim Fatality Fica tudo na tranquilidade E os sobreviventes decidem que não vão contar sobre as criaturas dessa floresta Eles chegam no ponto de encontro E o filme termina com o Kong batendo nos peitos Na real acaba com o Francisco encontrando o filho adulto Que ele não pôde ver nem nascer Ou que tava muito pequeno quando ele foi pra guerra, sei lá E a esposa Que fazia sentido ela ter reconhecido o cara Quando ele era mais jovem, quem interpretava era outro ator Qual o filme que você quer que eu resumo? Pode dizer meu filho, pode dizer Comente aí, desgraça